Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do quarto dia do evento Tots Sofar e o grande destaque desse vídeo será a minha estratégia para tentar ganhar mais de 1 milhão de coins durante a semana devido aos DMEs que a EA vai estar lançando e galera, essa estratégia a gente começou a colocá-la em prática alguns dias antes então se você está com dúvidas, Lázaro, não sei qual carta que eu compro agora por quanto que eu compro, o que eu vou fazer vou te dar uma dica muito importante cara, você precisa seguir a sequência de vídeos que a gente posta aqui no canal porque é um vídeo por dia fazendo sempre aquela análise do que aconteceu naquele dia do que veio de DME o que isso impacta no mercado e como você pode se programar para investir nos próximos dias, beleza? então se você é novo por aqui aproveita para se inscrever ativa as notificações e mano, já deixa aquele joinha porque eu tenho certeza que se você seguir as nossas dicas você vai ganhar muitas coins no Ultimate Team bacana? na semana passada começamos a falar sobre o que aconteceria no lançamento do evento TOTS ok? então o evento foi lançado na sexta-feira e eu cravei que na sexta-feira as cartas, principalmente aquelas voltadas para DME passariam muito, muito baratas no Ultimate Team e mano, foi exatamente o que aconteceu eu gravei um vídeo mostrando o preço que a galera estava pagando naquelas cartas e não deu outra a galera conseguiu comprar muitas, muitas cartas fizemos na sexta-feira uma live para poder acompanhar o que viria no mercado foi bem legal a gente conseguiu ter uma visão mais ampla e começamos a traçar a nossa estratégia ali e essa estratégia já começou a dar certo bacana, deixa eu minimizar aqui a minha facecamp que eu vou mostrar para você no FUTBIN bom, uma das estratégias era comprar jogadores de ouro raro e ouro não raro e ali overall entre 78 a 82 porque essas cartas estavam dando para pegar a preços mínimos mínimos, mínimos dos mínimos e aí, a EA começa a lançar esses DMEs então olha só, esse DME aqui vai te dar duas cartas de overall 82 esse DME aqui vai te dar uma carta de overall entre 82 até 88 ok? então o que que pede? vamos lá, vamos ver o que que pede aqui o que que pede aqui ó, aqui pede overall 82 tá? praticamente não pede entrosamento então cartas de overall 82 vai dar uma valorizada e aqui só pede carta ouro então praticamente qualquer carta ouro vai dar uma valorizada Lázaro, então significa que as cartas ouro vão estar tudo caro 82 vai subir imediatamente de preço? não presta atenção porque isso envolve conhecimento de mercado também o que que tá acontecendo? como o pessoal tá abrindo muitos packs e a maioria das cartas que tem são cartas bosta que não serve pra pipoca nenhuma a não ser DME a gente tem uma oferta muito grande dessas cartas no mercado porém a demanda, elas começam a entrar agora por causa desses DMEs então o que que você vai fazer? você começa a comprar agora na verdade a gente já começou a comprar lá na sexta-feira vendemos algumas no sábado, algumas no domingo eu particularmente ainda tenho bastante pra poder vender e vou colocar pra vender no decorrer da semana mas ainda dá pra pegar muita coisa barata beleza? além das cartas ouro raro e ouro não raro que mano, eu tô falando já bastante tempo sobre isso e é um trade que praticamente todo mundo já conhece na madrugada vazou aquele código maroto deixa eu dar uma olhadinha aqui no Twitter se eu consigo pegar esse código pra vocês com certa facilidade ok, então temos aqui ó deixa eu ver se é esse aqui sim, então temos aqui ó olha só é... lá no Twitter do Footwatch vazou a melhoria de dois jogadores 82 tá? como a gente falou ali a... cadê aquela... aquela outra garantia não, aquela outra garantia parece que não tá aqui ou pelo menos a gente não tá conseguindo identificá-la tá vendo que tem outros DMEs aqui ó então temos aqui ó quatro ouro comuns jogadores é... outro quatro aí vem aqui ó contém um jogador a... Totsoufar aí vem aqui da Liga FL da Liga 2 da... da Inglaterra é... outro aqui é FL Tots Player e aí lá embaixo vem o que a gente quer que é o que? contém um Community Team of the Season Sofar Player o que que isso significa? é aquela garantia que a gente estava falando dos Tots é... e a gente se programou pra esse DME vou te mostrar como deixa eu aproveitar pra entrar aqui na minha no meu... na minha conta né rumo ao time dos sonhos ah... cadê? aqui beleza então vamos lá então assim eu comprei bastante carta de overall 8.4 algumas de overall 8.5 tá? é... dentre elas Fize João Moutinho e... ai me fugiu o nome me fugiu o nome caralho vou ter que ver aqui a carta Luiz Alberto entre elas tá? acho que eu posso até clicar aqui que vai dar pra ver algumas e assim Luiz Alberto paguei de 2.000 a 3.500 coins então olha só um... ai eu listei pra testar o mercado eu não listei pra vender galera olha só vendi um Luiz Alberto que eu comprei por 2.000 coins foi o maluco lá e pagou 8.000 o Rugani que eu paguei 1.000 coins vende por 2.400 e mano só coloquei pra testar o mercado tá? por isso que é importante você estar sempre listando as suas cartas ah... tem aqui mais... ah tem mais algumas aqui ó é... Carvajal paguei em torno de 14.000 e aguaspas e aguaspas essa é a carta essa é a carta porque a gente pagou em torno de 6 7 8.500 foi a mais cara que eu comprei ah... só que teve muitas cartas que a gente pegou abaixo de 5.000 como eu mostrei no vídeo de sábado então cara na oscilar aquela oscilação do mercado é o momento mais gostoso para se comprar dá pra pegar cartas ali muito muito baratas tá? a Saúl abaixo de 8.000 aqui o nosso querido Pizish que eu paguei abaixo de 2.500 coins Luiz Alberto de 2.000 a 3.500 coins tá? Lázaro como tá o preço dessas cartas agora? vamos lá se eu quisesse vender o iaguaspas agora irmão por 10.000 vamos ver o que que tem de iaguaspas no mercado olha só tá vendo ó se eu quisesse vender o iaguaspas agora e já ter um bom lucro eu já conseguiria tá? é... Luiz Alberto Luiz Alberto vamos lá eu falei que eu paguei de 2.000 certo? não tem é... 3.000 vamos ver se tem não não tem é o mais caro que eu paguei eu paguei 13.500 não tem é... 3.800 será que tem? não tem então sim se eu comprei de 2.000 cara será que por 4.000 como que tá? por 4.000 eu já conseguiria 100% de lucro em cima dessas cartas do Luiz Alberto entende por que que é importante você ter estratégia? então mano não adianta você vir me perguntar Lázaro qual carta que eu compro agora porque mano eu quero fazer o trade agora cara isso não existe dentro do Ultimate Team você tem que ter estratégia então vai ter o momento de você comprar o momento de você esperar e o momento de você vender o momento de comprar foi entre sexta sábado e domingo tá? é... o momento de esperar agora segunda claro que algumas cartas já dá pra vender show de bola e o momento pra vender assim que vier o DME de garantia TOTS pode não vir na terça-feira que no caso é amanhã mas pode vir também pode ser também que a Yekeina dá aquela trollada e coloque em outro dia qual o overall que vai pedir esse DME? essa é a pergunta de um milhão de coins por quê? se vier um DME pedindo ali carta de overall 84 pô show de bola vai dar muito bom se vier 85 pra mim show de bola vai dar bom porque eu investi em 85 e investi em 84 a única questão único problema vai ser na verdade não é nenhum problema é... tipo a gente conseguir pegar o time certo pra poder vender entende? então por exemplo eu tenho 84 e 85 e alguns informes qual vai ser o melhor momento pra eu poder vender então você tem que tomar cuidado pra não deixar passar o time de venda e o mercado começar a cair tá bom? ou então vender muito precocemente e ter um lucro pequeno igual eu vi que algumas pessoas já estão começando a vender por quê? não tem estratégia não tem paciência e mano o FIFA ele é 100% um jogo de paciência seja em termos de gameplay seja em termos de trade tá bom? fica muito ligeiro quanto a isso bom o nosso desafio lucrar 1 milhão de coins essa semana vamos lá vamos aqui placar de líderes é... amigos lucro de transferência opa peraí peraí amigos lucro de transferência ó no total estamos aqui com 20 milhões 696 mil coins então 20 milhões de 700 mil porém o que eu quero é isso daqui ó é o semanal que provavelmente eu vou estar praticamente zerado e é isso que eu quero eu só tenho ali 7800 coins então começamos segunda-feira praticamente zerado a nossa estratégia vai ser o quê? vai ser chegar lá no domingo lá no domingo no domingo ou no sábado à noite eu acho que eu vou fazer no sábado porque é mais garantido é... chegar no sábado com 1 milhão de coins em lucro de transferência tá? não digo lá em cima em moedas porque mano eu posso vender tudo que eu tenho aqui e... e... bater um milhão muito fácil não, não eu quero mostrar pra vocês no lucro de transferência pra isso a minha estratégia já está feita então eu investi em ouro não raro investi em ouro raro investi em 84 investir em 85 e pouquíssimos 83 sempre seguindo aquelas estratégias que eu passo aqui no canal Lázaro quais são essas estratégias? aí irmão você vai ter que acompanhar os nossos vídeos pra poder pegar as dicas tá bom? outra coisa muito importante aquele nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp ele é muito top pra você pegar porque sempre que eu posto algum conteúdo no YouTube o YouTube não manda notificação pra galera porém através daquele grupo você vai conseguir acompanhar todo o nosso conteúdo beleza? vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui